Fala aí galera, beleza? Eu sou o Target, seja bem-vindo a mais um Poké News. Galera, peço desculpas, estamos em transição para o Canadá, já convido a você, se você não conhece o canal do Lio Tigre, vamos fazer muita coisa, vlog, já estou mostrando muita coisa que está acontecendo e tal, então a qualidade vai melhorar em breve, então só estou com os equipamentos reservas, beleza? Bom, a gente vai comentar hoje sobre o que vai acontecer no próximo evento, a gente que meio que já disse para a gente o que vai acontecer, eu vou ler com vocês e passar todas as informações, tá? O seu gostei é muito importante, ele vai ajudar cada vez mais a poder trazer mais conteúdo para vocês. Vamos lá, o anúncio é o Poder das Montanhas, então a gente tem aí a Season do Legado que continua com a história do Spark, dessa vez a gente vai abrir a segunda porta e nessa segunda porta a gente vai precisar de ajudas para poder abrir ela, vão ser os Pokémon do tipo Pedra e também Aço, com isso a gente vai ter aí evento durante esse período, então a gente vai ter aí Pokémon da região de Jotô e Sino, vão ajudar Spark a abrir esse próximo mecanismo. Então a gente vai ter do período do dia 7 de janeiro, ou seja, daqui dois dias já vai começar, até dia 13 de janeiro, começando às 10 horas da manhã, terminando 8 horas da noite, horário local. A gente vai ter esse evento e a gente vai ter uma história falando sobre isso, tá? O evento da vez vai ser, bônus né, vai ser de metade da distância para você conseguir ganhar corações com o seu companheiro, então para você deixar ele animado vai ser mais fácil, então metade vai ser aí 1km para você conseguir, em questão aí, para você conseguir corações, tá bom? Vai ter uma pesquisa temporária na aba hoje, onde vai focar nessa parte de capturar Pokémon, rachar Pokémon e também ganhar doce com o seu companheiro. Completando essa quest, você vai ganhar um Pokémon Mawile e Beldon, beleza? Também vamos ter encontros selvagens, que tem aí a ver com os dois tipo Pokémon que a gente acabou de falar, né? Zubat, Mashope, Geodude, Slugman, Nosepass e Barbolt, tá? Você tem aí um novo Shine, que é o Slugman, que é bem interessante. Então temos aí adicionado mais um Shine dentro do jogo. Se você tiver muita sorte, vai ser os Pokémon mais raros, vai ser Onix e Ferrocid. Onde você tem a Mega Evolução rolando esse mês. E Ferrocid é um Pokémon muito interessante, também tem a sua parte Shine também, beleza? Rages. Rage Level 1 vamos ter Alola Geodude, Onix, Beldon e Bronzor. Rage Level 3. Ursaring, Dolphin, Medichin e Apsol. Rage Level 5 temos o retorno de Hitrim, então a gente pode aí também capturar ele. Em questão da Mega Rage temos aí a parte do Mega Aerodaption, que é também uma novidade no mundo do Pokémon GO, beleza? Em pesquisas de campo você vai poder encontrar o Alola Geodude e o Slugman, que é um novo Shine, o que é legal. E você também pode encontrar com bastante sorte aí uma quest onde você pode encontrar o MyWile. E essas são as informações deste evento, tá? Este evento tudo indica, a gente não está falando nada, que é um evento gratuito, então não tem nada a ver com aquela pesquisa, caso você tenha comprado para o evento de Jototour, né? Então aí você tem uma pesquisa limitada, aí o Spark vai pedir para você coletar XP e tudo mais. Então não, tá? Isso aí é realmente de graça, é para todo mundo. Então aproveite, espero que vocês aí tenham entendido. Caso vocês aí de repente esqueçam, até aqui dois dias você pode rever o vídeo de novo e está 100% por dentro, beleza? Muito obrigado a você que assistiu, a gente se vê na próxima. Convido a você a me seguir lá no Instagram. O pessoal está deixando de seguir, o pessoal aí está vacilando. Estou soltando códigos para você poder resgatar três passes para fazer aí raids, entre outras coisas, lá de Pokémon GO. O pessoal acha que ia parar? Não vai parar. Então só quem está seguindo de verdade lá vai conseguir mais códigos, fechou? A gente se vê na próxima. Um grande abraço a você. Valeu, tchau!